Nós jogamos quinta-feira até meia-noite aqui, saímos com uma vitória que foi uma derrota, num jogo muito tenso, numa estreia de estádio, num desconforto geral da torcida, daí mais uma eliminação. A gente treina o Atlético e tem uma pressão enorme em virtude de muito tempo que o Atlético não tem uma grande conquista e esse grupo jovem está passando por isso. Então essa vantagem de hoje, de 1 a 0, nos daria uma tranquilidade muito maior para domingo que vem. E aconteceu o empate do América de uma forma irregular, não injusta, porque fez o gol, jogando bem ou mal, fez o gol. Mas não tinha o escanteio, um lance fácil do Gilbert, e ele é um bandeira FIFA, é bom, como o Chicão também, o Francisco, que também é bom árbitro, e erraram aos 49 do segundo tempo, acabou tomando o gol. Então fica aquela frustração que você tinha a vitória e ela lhe foi tirada. Mas aí entra o mérito do América também, que acreditou até o final, eu acho que nós jogamos melhor e em cima de um jogo perigoso, em que nós até quinta-feira, meia-noite, estávamos numa disputa. Então agora a gente tem a semana toda para reequilibrar a equipe, para fazer um bom jogo domingo que vem, e mesmo na cobrança que a gente está, o Atlético está na iminência de ser campeão invicto depois de 36 anos que não ocorre aqui. Então as coisas, eu acho que em resultados o Atlético jogou esse ano, em 18 partidas, ganhou 14, 13, é absurdo, empatou 3, perdemos 1, e é uma pressão enorme, porque o time não está jogando bem. Quem que está jogando bem hoje, tirando o Santos? O mineiro não é paradigma, claro que é, é o nosso campeonato, é a nossa realidade. Então a gente tem que ter discernimento, ter calma, saber que as coisas estão tranquilas e que domingo a gente pode ser campeão.